Aumenta mais a bete, coelho, mais uma. Não, vamos de certo. Não, coelho, aí não paga nada, viando. Paga, mano, oxe, fica vendo. O trem. Tem que ser bom de duzentos e pouco. Ó, a estratégia é o quê? Você pega aqui, tem que vir 5x de multiplicado primeiro. É um de 4x, ganhando ruim. Nossa, que rico aí. Tá lixo isso aqui, mano. Só lamento, mano. Acho que aí é o... Está piorando. 5x. É lógico, coelho. Pô, acabei de matar uma aranha grandona. Uma aranha das grandes grandes. Deu ruim, deu ruim. Meu Deus. Pode comprar outro, mano. Esse daí, se nem quick, cara. Não, se pagar bem aqui, pelo menos, aqui dá uma forrinha, né? Não, só sai clicando aí, mano. É que é pouco yield demais, cara. É muito pouco yield. Quem conectou nem o melhor símbolo, nem o Barbudinho. Vagabundo. É porque tem que aumentar mais um, foi. Tem que aumentar a bete mais uma vez. Duzentos e quarenta, rapaz. Pior que está com duzentos e quarenta ali, né? Mas é, cara. Confia em mim. 2k, mano. A live não tem banca que consegue, cara. Subiu, mano. Consegue, cara. Eu estou aqui. Qual é a coisa, coelho? A unha no mamute. Olha. Olha, coelho. Eu vou te dizer. Para, coelho. Calma, calma, calma. Segura, segura, segura. Vai no canto inferior direito, na segunda. Aqui. Aqui, né? Inferior direito. Inferior, é embaixo. Lá embaixo. Aqui. Segunda. Agora na segunda lá. Não, na outra segunda lá. Aê. Ó. Um yield. Agora é porque é do lado, então. Aí. Meu Deus. Que malha, viu? Meio. 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 Mas que diabo é isso, bicho? Ó. Embaixo do meio. Ah, em cima de mim. Mais um, pega mais um. Ah, está muito ruim. É muito ruim. Aí, pode voltar o bônus. Aqui, pelo menos, vai pagar alguma coisa, eu acho. Olha. Nossa, aqui já pagou alguma coisa. Falei? 129. Nossa. Não falando, tem que confiar em mim. O bônus é de 240. Ah, mano. Roubou. Roubou. Olha aí, ó. Nada. Mais um. Mais um, mais um. Mais um. Mais um. 400. Oxi, xixi. Vai, vai nessa. 400. Tem que contar o bônus de 2 mil, já. 400. Oxi, já peguei. Oh, peguei sem querer. 3 yield, ó. Tá bom. Ó, aqui em cima. 5 yield, quer ver? 2 yield. 5 ali, viu? Aqui, ó. Mais um yield. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ixi, é um lag. Tá bom, já. Agora é o yield. Mais um yield. Mais um yield. Opa, deu forra. Tá bom, tá bom. Aqui, ó. 14x. 5 yield. 5 yield. 5 yield. Ah. Mas tá bom, tá bom. Vai ter forra aqui. Vai ter forra. Oxi. Olha, já teve forra aqui, já. É, esquece, já pagou. 32 real. Nice. Nice. Very good. Very good. Ó, deu boa, deu boa, deu boa, deu boa. Nice. Corrinha, 240, devolveu os 240. Oh, my God, man. O b****. Foi de 160, né? Foi de 160 isso daí, hein? Foi de 160.